E você tá olhando pra ela, viu? Eu te amo e eu queria te pedir uma coisa Você não pede, você manda A você e a todo mundo, todos atentos porque nós entramos em apocalipse O arrebatamento tem tudo pra acontecer entre 5 e 10 anos Procure o Senhor enquanto é possível, eu achar Então, já me dá Obrigado, galera Eu não vou deixar acontecer Porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ou acaba o arrebatamento Bora! Canta uma pequena Eva pra mim agora Eu vou cantar o macetano porque Deus tá mandando o macetano certo Oh, glória! É o macetano de Jesus E ele não permitirá porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento Do que qualquer energia Porque ele é a maior energia de todas Glória a Deus! Aleluia! Estão iludindo a cidade Elas não são brincadeiras Um drink de água da chuvinha Leva o trio Volta pro povo Volta pro povo Não tem apocalipse certo, baby Nós teremos que a gente macetano, macetano É o apocalipse do amor!